Abertura Mandou parabéns pela nossa pontualidade Vocês também podem participar Na hashtag Adrenalive Lá no Twitter Onde o Mói puxou um clássico de 2015 Veio aí o Diego Curtindo o tanquinho Do nosso querido Estrela Conhecido como Manja Aquilo A gente... Também quero mandar Antes de você E já que estamos falando da hashtag Adrenalive O Davi Ferraz está de aniversário E pediu para a gente mandar os parabéns Então parabéns Parabéns Davi Obrigado por acompanhar a gente Desde 2015, segundo ele Não temos como checar esse fato É Talvez você esteja mentindo Talvez conheça o outro Manda o log O Clayton se inscreveu no canal Obrigado Uhul Estamos aqui transmitindo na Twitch Para os expulsos do YouTube Porque é legal É melhor Tiago A gente tem que fazer um Pegar um ponto PNG Meu negócio é uns ponto PNG Ponto GIF Tipo uns Uêêê Quando alguém se inscreve sabe Tipo Ah a Flamengo se inscreveu Obrigado Uêê Nossa senhora A porta abriu sozinha Poltergeist galera Eu estou gostando Vocês não fazem ideia Mas o João hoje está tentando Resolver todos os problemas Da adrenalina Ou com o PNG Ou com o Magif Hoje? Sempre que possível É isso Boa Serve Ela é mais sincera Do que eu gostaria Tiago Tem que fazer um barulhinho Na moral Eu não achava que ia ter Placa de vídeo Eu achava que ia ter Só raytracing naquele evento Essa semana NVIDIA Enfim Apresentou a sua nova geração De placas de vídeo Baseada na micro arquitetura Turing Obrigado pela inscrição César Então Eles anunciaram Três placas Fizeram um lançamento Aê, dinheiros, estamos ficando cada vez mais ricos. Isso vai direto para a minha conta? Os dinheiros estão travados no ar. Obrigado. Tá aí, ó, as placas chegaram depois de quantos vazamentos? Quantos vazamentos teve, Diego? Ao longo da... Olha, nos últimos três ou quatro dias antes, estava em enxurrada, parecia que ia inundar o lugar de vazamentos. Mas a NVIDIA lançou três placas, normalmente ela faz o anúncio de duas. Essa geração, elas decidiram começar com três. Normalmente elas não mostram a TI, né? É, normalmente a TI só aparece depois. Eles fazem o anúncio da 2080, que é um chip, e a 70, que é o chip meio cortadinho. E depois, mais pra frente, aparece a 80TI, que aí é uma mais parruda e coisa e tal. Lançaram os três modelos. Primeiro que agora a gente vai ter que se acostumar... Tudo bem aí? A gente vai ter que se acostumar com esses tais, esses RTX Ops, que é uma nova forma de medir performance que a NVIDIA está introduzindo. E o motivo é porque ela é uma placa meio híbrida. Obrigado, Leozera, por se inscrever no canal. Nossa, foi meio do além isso. Leozera. Leozera, que aparentemente você está no teto. Tu, Leozera. Tu, cara. Ele ali pendurado no nosso teto. Obrigado por se inscrever, apesar da posição que você está. A NVIDIA... Que é assim, o Jensen começou a apresentação falando de ray tracing e coisas de servidor que quase me pôs pra dormir. Não, ele começou, ele fez a apresentação falando disso. 90% da apresentação do Jensen foi isso. Eu não estou exagerando quando eu digo, eu acho que ele falou das placas 5, 10 minutos. É. Numa apresentação de 2 horas, eu não estou exagerando. Na verdade. Ele fez a apresentação das quadras, né? Sim, ele apresentou as quadras de novo. Então, pra quem perdeu sobre supercomputadores, vamos fazer tudo de novo aqui. Então, ó, Deep Learning, Neto Network, não sei o quê, que tem a ver com as RTX. Fez essa piadinha do console pra... Ah, aliás, ele fez um monte de piadinha, eu estava achando tão legal. 60 mil dólares pra quem quiser comprar uma máquina capaz de rodar ray tracing a 30 fps. Que é, por isso, bom, está no nível dos consoles já. Mas a apresentação dele puxou tudo de quadro pra falar, olha só, então, a gente pegou tudo isso aqui que a gente tem dos nossos supercomputadores e neural networks e Deep Learning, a gente pegou um pouquinho disso e colocou na placa de vídeo. É. Podia ter sido 5 minutos isso aí. Obrigado pelas 660 pessoas acompanhando a live. Vocês são demais. Então, agora o que as RTX têm? Elas têm uns pedacinhos extras que trazem aí Deep Learning, trazem esses cálculos de ray tracing, junto com os núcleos bons e velhos que a gente já está acostumado pra processar os nossos jogos, que fazem o olho desse cara no Battlefield brilhar. Os bons e velhos núcleos. Vai acontecer qualquer um... Não, já está ligado, Thiago. Tem que desligar, eu acho. RTX Alpha. É, na tela de vocês agora tem o RTX ligado, aparentemente, com esse olho muito brilhante. O que esses núcleos de Deep Learning e RTX fazem? Eles pegam um pouco, então, dessa expertise da NVIDIA com processamento de imagens. A gente tem lançado várias notícias nos últimos tempos de coisas do tipo, NVIDIA lança algoritmo que pega uma imagem de baixa resolução e aumenta a resolução. NVIDIA lança algoritmo que pega a foto que tem não sei o quê e põe outra coisa no lugar. E eles estão trabalhando muito. Nossa, bom esse algoritmo aí, hein? Ele é? Legal. Você tem lá na capa do seu smartphone a foto da cremosa e ele põe o Temer, assim. Ah, melhor algoritmo. Ah, quero três. Mas, em partes o que a gente vai ter nessas placas é esse Deep Learning para você resolver outras coisas. Por exemplo, serrilhado. Ao invés de você usar um filtro serrilhado, que é um filtro muito pesado. Se você fizer uma comparativa de performance... Você normalmente usa um filtro anti-serrilhado. O filtro serrilhado, eu acho que não ia atrair muitos jogadores. Você aplica serrilhado na imagem. Não, esse filtro aí chama console. Ah, tá. Ou switch, então, meu filho. É feita a base de serrilhado. Mas, o que essa tecnologia pode fazer é pega a imagem que tem serrilhados e via Deep Learning, né? E esses núcleos aí otimizados, vai lá e tira esse serrilhado de uma forma... Que é isso aí que está na tela, que é o DLSS, que vai ser mais rápido do que aplicar um anti-serrilhado, por exemplo. O Deep Learning realmente tem grande potencial, porque o que é... É o Machine Learning, na verdade, que tem grande potencial, que é você ensinar para o computador o que ele está fazendo, entre aspas, sabe? Tipo, porque o computador vai recebendo a instrução e vai agindo de acordo com o que é pedido dele. Se você consegue ensinar para o computador, tipo, isso que eu estou querendo mostrar é uma folha, ele consegue saber como tem que ser aquela folha da maneira que ela deve ser mostrada. Aí ajuda no Anti-Aliasing e vários outros... E pode ser usado em outros aspectos também. Que começa a pegar um ponto fraco da tecnologia, que é alguém precisa por lá esse treco do Eu Quero Uma Folha. Ah, é? Então, por exemplo, o DSLL... Ou... Não. DLSS. DLSS. Mas, se você não aplicar... Smurf Sexy. Smurf Sexy. Se você... Se o desenvolvedor do jogo não aplicar essa tecnologia, ela não vai brotar sozinha. Então, tem que ver o quanto que vai ser implementado esses recursos, ainda mais se eles forem exclusivos da NVIDIA. Porque os consoles... Atualmente, os chips são AMD. Ah, é. Então, o quanto você vai focar em otimizar para o PC? Pergunta para o Monster Hunter o quanto rolou um esforço. Cara, e assim, ó... Os consoles agora, eles têm que correr atrás, tá? Porque, tipo, a gente tem um Xbox One X que foi um lançamento muito legal, mas depois de cinco anos da geração, a próxima... Tipo, a gente, quando teve início dessa geração, a gente não teve nenhuma garantia de 1080p a 60fps. Em nenhum dos videogames, tá? A gente não teve nem a garantia disso. E agora já está sendo falado de Ray Tracing. Como que esses consoles vão vir, entendeu? Eu não quero, tipo, quer dizer, ia adorar Ray Tracing nos próximos consoles, mas eu não vou ser inocente de achar que vai vir. Mas, pô, melhora isso aí, galera, porque vocês estão ficando para trás. É que é difícil para os consoles alcançar. Eles sempre têm aquela questão que eles precisam ter um preço competitivo, então não dá para, tipo, socar hardware de alta performance. Claro. Eles sempre ficam para trás. Um exemplo é que mesmo o Xbox One X não tem um processador parrudo. E é muitas vezes aí que ele dança e tem que rodar os jogos a 30fps. O Xbox One X faz 4K, mas não faz 60fps. É verdade. Para você ver como é a questão de hardware é complicado o quanto você tem que limitar o desempenho para o custo não ficar muito alto. Não, beleza, mas entendeu? Entendeu. Agora, por que... 780 pessoas estão acompanhando. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. E sobre o que é todo esse rolo de dinheiro do Ray Tracing? Não, ninguém se inscreveu. Não desperdiça. É, isso aí não é de graça. Essa imagem eu vi várias vezes. Que é o Ray Tracing no Diego. Que é basicamente oleosidade. Você aplica oleosidade nas imagens. Isso que é Ray Tracing. Tem que encurtar. Cara, Ray Tracing é uma coisa que vocês já estão assistindo há anos em animações, em filmes. Por isso que as animações são tão bonitas. Shrek da vida. Não sei se Shrek tinha. Assista um coco. O coco é muito legal. Deve ter Ray Tracing. Muito fofo. Muito legal. Deve ter Ray Tracing. Só que, como o Jensen falou na apresentação dele, no ritmo atual da evolução da tecnologia, do ganho de performance das GPUs, a gente ainda está há 10 anos do desempenho de rodar Ray Tracing em tempo real. Vocês estão vendo aqui a quermessinha do meu vô renderizada em Ray Tracing? Não, não tem Ray Tracing. Esse é o off. Esse é o off? Então, você vê que as sombras são duras. As sombras são duras? São duras. Como assim são duras? Como é que eu vou te dizer? Elas criam, elas projetam essa imagem que tem ali embaixo que você está vendo. Com Ray Tracing, você tem aquele efeito do bouncing da luz, dela ficar rebatendo. Então, tipo, elas não são tão definidas. Elas criam aquelas penumbras, nuances, entendeu? Eventualmente. Cadê o Ray Tracing? O Thiago está por... Aí, ligou. Não sei o que mudou. Ligou? Não sei se mudou tanta coisa assim. Esse é o ponto. Ah, olha, agora as sombras não estão duras, gente. Agora, olha ali em tempo real, vê a diferença da sombra ali. Ah, sim? Não tem sombra. Cara, é uma coisa que eu vi aqui no chat. algumas vezes, tá? O quanto eu me importo em jogar Battlefield 5 com Ray Tracing? Sinceramente, você não precisa. É que... É um recurso visual legal? É um recurso visual legal. Mas ele é muito pesado e você consegue viver sem ele. Então, é como várias coisas dessa parte de gráficos. Você consegue jogar no médio, tá? Pra galera que só joga no outro, liga no médio, você vai ver que é possível viver no médio. Mas é que é uma coisa pra entusiastas buscando a melhor qualidade gráfica possível. E como o Ramiro falou, isso vai ser bom em jogo de suspense e terror, assim. Esse tipo de coisa beneficiará principalmente os jogos mais atmosféricos. É, olha ali... Você realmente para e olha o cenário. Esse é um exemplo de Ray Tracing também da luz refletindo no carro. Então, você vê a explosão. Não tá no teu campo de visão, mas você tá vendo no carro. Mas o Jason ficou louco nessa apresentação, nessa parte. Louco, louco, louco. Ele pirou, assim. Ó, você vê como muito do cenário tá refletido. Não, mas é o tipo de coisa que dá pra fazer sem o Ray Tracing também. Dá, mas não é bem... É que, assim, a gente já viu efeito... Vocês podem já ter visto efeitos que nem esse, mas é via muita gambiarra. Às vezes os caras criam uma fonte de luz que não existe na cena pra projetar. É feito... Não é uma coisa orgânica. Então, por exemplo, aí o cara disparou esse lança-chamas aí, por exemplo. A menos que seja uma cutscene e que seja tudo ali pré-programado, não vai fazer que nem tá acontecendo aí que o cara tá girando a câmera e em tempo real tá mudando a posição do fogo. Não, isso é muito legal, mas eu vou te dizer o seguinte, eu acho que vai ter um período de adaptação aí. Fora de ter hardware suficiente pra rodar esse nível de qualidade, boa aqui do rapazinho cheio de número no nome. It just works! It just works! Eles ficaram falando o tempo todo no evento. Eu acho que vai ter um período de adaptação também do pessoal se passando um pouco com isso, sabe? Lembra quando o Motion Blur surgiu? Eu rodei o Motion Blur até hoje, tá? É a primeira coisa que eu desligo. Por que que você gera uma imagem aí você borra a imagem? Entendeu? Porque às vezes surge o recurso e a galera cara, que da hora isso aí! Aí fica meio tudo meio com óleo assim. Cara, não, eu acho que, primeiro, vai ser um filtro pesado, vai ter que ser acelerado via hardware, que é o que a NVIDIA tá fazendo, mas não é uma coisa que eu acho que o gamer precisa desesperadamente. É legal, é legal, mas o problema é que você precisa comprar o hardware novo pra ter acesso e não tá barato. Falando nisso... O pessoal no chat também não gosta do Motion Blur. A NVIDIA anunciou os preços, ela anunciou um caos de preços, né? Porque tinha... Agora tem o preço sugerido, aí tem o preço da Founders Edition, que é um pouquinho mais caro, e... Com overclockzinho. Com overclockzinho. E tem o preço que a galera tá fazendo, porque no mercado internacional apareceu umas pré-vendas bem acima dos valores. Então, tá caro nesse começo, e eu não tô otimista sobre o preço no Brasil. Nem um pouco otimista. Quem que fica otimista com o preço no Brasil? Não, eu tô pessimista dentro da média do meu pessimismo, entendeu? Que normalmente não é barato e não vai ser barato. Não, não tá legal. Seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Próxima geração de placas de vídeo AMD, não são compatíveis com o Ray Tracing? Então, uma coisa que a NVIDIA talvez esteja até confundindo o pessoal, e é aquele mesmo papo do Destiny que a gente já teve uma vez. Sabe quando uma empresa fala muito de uma tecnologia que você começa a pensar que é dela? O Ray Tracing é uma tecnologia que já tá... Que é da indústria há anos. Anos, anos. O Ray Tracing, na verdade, Ray Tracing, falando em Ray Tracing, não é uma tecnologia, é uma técnica. Sim. Então, vocês têm aí algumas demonstrações aí na tela, que é um jeito de renderizar, que você calcula a trajetória da luz pra criar, definir qual é a cor do pixel que vai aparecer na sua tela. Então, o Ray Tracing vai lá e calcula. Tem uma fonte de luz que bate nesse ângulo, nesse objeto, que refrata a luz de tal forma, que vai mudar a cor de tal forma e vai chegar no seu olho. E isso é uma coisa que o cinema já faz há anos, só que o cinema tem o benefício de você poder deixar um computador a noite inteira renderizando a droga da cena. Um não. Vários computadores renderizando a cena, e se ficar pronto daqui a uma semana pra gente lançar o filme, tá bom. O gamer não. O gamer quer... Eu quero 60 vezes isso pronto nesse segundo. Então, tipo, é por isso que a gente não tem Ray Tracing hoje, e é por isso que, segundo o Jensen, nós vamos ter daqui a 10 anos, se não fizer alguma coisa. This is why we can't have nice things. Exatamente, porque você, pra ter o Ray Tracing no seu game, você precisa desse treco feito a cada 15 mil segundos. Olha, apareceu um preço brasileiro aí, ó. Dei aqui, mostrei. Então, tá começando a aparecer... Pots. Ai, ai. Cara... Pesadão. Obviamente, eu não recomendo você comprar a Guar. Primeiro, porque a gente tem poucas coisas de performance. E o pouco que a gente tem é um slide da NVIDIA, que é a próxima notícia, inclusive, se eu não me engano. A NVIDIA mostrou, libera comparativos de performance das RTX 2080, que são as Turing, versus as GTX 1080, que são as Pascal. Eles escolheram aí a 2080, não quiseram mostrar a 2080 Ti, não sei por quê. Mas mostraram esse comparativo de desempenho. E nós temos, em geral, nós temos 50% de ganho. Se você olha só a 1080 versus a 2080, que é aquela barra cinza, a barra cinza é 1080, e a barra verde escuro é a 2080. Aí tem um totózinho extra ali da barra verde, que isso é quando o jogo suporta o DLSS. Então... Que é... Que é essa tecnologia... Download... Dos Smurfs sexys. Isso. Que nós temos ali um salto em PUBG, temos um ganho em ARC, nós temos aí alguns games, Shadow of Tomb Raider, já está aparecendo. Olha, realmente já apareceram umas EVGAs na Kabum. E aí a 2080 Ti está saindo por 8.400. A gente tem a 2080 por 5.000. E aí... E morreu o menino Ray Tracing, né? Morreu o menino Ray Tracing. Ray Tracing, minha vida. Meu Ray Tracing, minha vida. Vamos todo mundo financiar na caixa. Não. A resposta é não. Se você precisa pagar tudo isso para ter acesso a um efeito de reflexo na tela, por enquanto, enfim... Complicado. Vamos ter que esperar um pouquinho mais. Ah, com certeza. Mas é que... Então, eu estou curioso por outra coisa, que daí eles ficam falando Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing. Eu quero ver qual que é o desempenho... Normal. Quanto que ela ganha em relação a 1080? É, porque esses comparativos da NVIDIA... Não sei até que nível nós temos esse tipo de filtro aplicado, coisa e tal. Porque o problema de a gente usar, primeiro, só ter os gráficos da NVIDIA por enquanto, é que você sabe que eles pegaram o best case scenario. Eles foram lá e descobriram que no médio, com o Ray Tracing em Full HD, o Tiago está falando na tela, se quiserem já ficar chateados junto com a gente... O Rini Gatsu perguntou o quão bom é o Ray Tracing para... Pô, fechou o remix, cara. Para minerar, para minerar Bitcoin. Não acredito que seja uma coisa que funcione com mineração, porque a força bruta não é uma coisa tipo... Não acho que ele também... É, até onde eu entendo mineração, e é muito pouco, é uma coisa de força bruta de hardware. Mas eu acho que ele falou mais zoando, assim, sabe, que ele só quer minerar. Cara, ó, a realidade nossa é a seguinte, a NVIDIA não tem concorrente. Não. Não tem concorrente do segmento high-end, entendeu? Ela não precisava nem ter lançado placa, porque ela não tem ninguém para competir com ela. Óbvio que ela vai lançar um preço acima. Ela não vai lançar um preço que vai canibalizar as placas que eles ainda, segundo rumores, têm no mercado da série 10. Então vai chegar custando lá em cima. Só aceita. Aí sabe o que eu digo para vocês? Não precisa ficar irritado, gente. Porque, assim, você consegue viver muito bem com uma NVIDIA série 10. Duvido que alguém que tem uma 1070 hoje está irritado com a juventude atual. Eu estou de boa. John tem uma e olha, ele parece irritado, ele parece irritado. Ele é bem irritado, mas não acho que é por causa disso. Não, na verdade, quando eu estou jogando, é o momento que eu não estou irritado. Então, cara, vamos esperar resultados, vamos ver desempenho, vamos ver mais comparativos, ver quantas empresas vão abraçar o Ray Tracing nesse momento. É, mas isso é uma coisa da internet, né, cara? É muita gente que não tem grana nem para comprar 1060 ainda e aí fica surtando por causa dos preços das RTX. Tipo, nunca é o valor que o cara consegue, ele nunca está no segmento que a NVIDIA está mirando e ainda fica surtando por causa desses preços. O Ed Rainmaker disse que ele está feliz com o HD Graphics 3000 dele. Isso, você está mentindo também. Não precisa forçar. Você não está feliz, que eu sei. Ah, às vezes está, mano. Se ele só joga emulador... Ó, o Arthur 171-22004 disse que na terabyte está bem mais barato. Ó, os caras são 171, né, velho? Os caras são 171, vou dar uma olhada. Mas, cara, espera sair resultados. Quem sabe o Ray Tracing seja uma tecnologia para pular essa primeira onda e comprar a próxima série que traga Ray Tracing. Costuma ser, né? Porque vamos ver o quanto que essas empresas vão implementar, porque a NVIDIA está usando um recurso próprio para fazer esse Ray Tracing híbrido, né? Uma mistura de Deep Learning com o Tensor Core, não sei o quê. Vamos ver o quanto que isso vai funcionar e quantas empresas vão realmente otimizar para isso. Porque senão você vai lá e gasta um monte numa placa de 7 mil reais, no caso, e aí vai ver esse efeito aparecendo em Rise of Tomb Raider Battlefield 5 que acabou. Mas sabe qual que é a vantagem de ser tão caro assim? Depende, eu não tenho ações da NVIDIA. E daí o cara, ele não vai ter nem vontade de comprar duas RTX 2070. E é bom que não queira, porque não dá para ligar. Nossa próxima notícia é que a NVIDIA vem lentamente tirando... Quase essa, Thiago. O pessoal já sabe o gancho anunciado já. Olha o gancho. Nossa, eu não consigo ver na terabyte porque estão todas vendidas, as RTX que apareceram aqui, gente. Então eu não sei dizer se está mais barato lá. Galera, sumiu o conector SLI da 2070. A NVIDIA, ela vai tirando. Ela vai tirando, né? 1060 rodou. Sumiu da 60 na geração passada. Olha ali, olha ali, olha. Jogo de sete erros. Cadê? Cadê? Que por sinal, ele não é tão evidente. Ele é só um calombinho assim, um pouquinho. A 2070... O NVLink, que é a tecnologia que vai conectar placas aí nessa nova geração, ele é só um desniveuzinho, bem de leve. Ah, e ali deixa bem claro que é só a 2080 Ti e a 2080. E só vai ter nessas duas placas. E também tem na tabela de specs das placas, assim, a 2070 não mostra que tem suporte a NVIDIA. Bom, a 2080, o último preço dela foi quase 5 mil reais. Aqui apareceu na terabyte. Não, é barato também, né, gente? Está menos caro, mas não vou dizer que está barato. Então, não vai ter esse conector. Eu não sei quanta gente está fazendo SLI, para ser sincero, hoje. Exceto o cara mais entusiasta. Eu nunca recomendo. Eu nunca recomendo. Eu não vou dizer nunca. Eu recomendo para 0,1% das pessoas. Eu nunca recomendo. Mas eu consigo pensar tantas outras coisas que o cara tem que investir antes de comprar uma segunda placa de vídeo. Chuveiro. 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 Mas se ele está pensando na experiência gamer dele, mas um bom chuveiro é muito bom. Cara, compra um bom chuveiro. Claro. Por exemplo, cadeira mais confortável. Porque daí é o que eu não entendo. O cara que vai lá e diz, não, SLI é mó bom. E daí fica xingando cadeira gamer. Tem cadeira gamer que são caras, elas são caras, mas são muito confortáveis. E acabam contribuindo para a tua experiência melhor do que você ter uma segunda placa. Quanto vida. De vida. Como ser humano. É um SSD. Para largar suas costas. Você tem uma placa de vídeo e não tem um SSD. Compre uma segunda placa. Não, compre um SSD. Entendeu? Tem várias coisas que você pode investir que vale mais a pena. Vai ter situações... Cara, só se você for muito entusiasta, você tem muito dinheiro sobrando, você já comprou dois chuveiros bons. Você já fez um SLI de chuveiros. Agora está nóis. Compre uma roupa de seda. Né? Para jogar usando seda. Então, para mim faz sentido só ter... É, um roupãozinho gostoso de seda para você jogar de coentinha. Pode dizer, lençol de seda é muito bom, né? É, gostoso, velho. Parece muito... Sério, eu tenho uma lista que eu consigo falar para você pelo menos umas 20 coisas antes de comprar a segunda placa de vídeo. Você é rico para caramba. Ah, estou... E tudo que influencia na experiência gamer. Lembrando que aqui já estão falando que aqui foi o Ramiro Mesquita que disse que o SLI só começa a compensar depois que arrumar o frame time zoado. Realmente, fica bem mais instável a produção de quadros quando você tem um SLI. E, cara, pelos dados da NVIDIA, uma 2080 vai rodar 4K a 60fps. Vocês estão querendo mais que isso? Eu não tenho onde rodar 4K a 60fps lá em casa. Meu monitor é Full HD, por exemplo. Então... O Gbit diz que não entendo cadeira gamer. É para quem tem bunda gamer. Se você está jogando e você senta, é a sua bunda gamer. Sei lá. Eu sou todo gamer, cara. Tipo, às vezes, sei lá, não dou uma parte do caramba. Talos PCR citou aqui o DSR, que é a resolução dinâmica, né? É um efeito legal, é. Mas, pô, você gasta muita performance de hardware para renderizar em 4K, para ver uma imagem Full HD no final. Não faz sentido para mim ir tão longe assim. O Soto TV1 está dizendo que por isso que 1060 é perfeito para mim. Roda 1080p e tranquilão. Por isso que, inclusive, a 1060, o RX 580, são os caras que aparecem no PCI da adrenalina. Eu gostei da ideia do Pietro de comprar uma pantufa com 1080 fios marroquinos. Outra coisa que eu não recomendo muito para o cara que é gamer é o Threadripper. Que é a nossa última notícia da parte de hardware. Vocês já sabiam? Porque o Thiago dedurou a gente. Dedurou. Essa semana nós lançamos a review do Ryzen Threadripper 290 WX. E também, na sequência, ontem saiu um artigo sobre como gerar a performance dele em algumas aplicações específicas. Nós já estamos rodando os testes do 2950X. Então, nós vamos ter, inicialmente, a review desses dois. Acredito que eu vou fazer com o Fábio um vídeo falando mais opiniões sobre a plataforma. A gente já fez isso na primeira geração do Ryzen. A gente fez isso na oitava geração Intel. O que é que eu ia falar mais? É, um comentário sobre o que a gente achou da plataforma e coisa e tal. Coisa sobre o Ryzen Threadripper 290 WX é que ele é que nem o SLI. Talvez ele seja demais. Não vale a pena. Por que que não acontece? Chegou um momento, e a gente comenta isso muito na review, que a modularidade começa a ter os seus problemas. A gente não reclamou disso nos Threadripper até agora, porque por mais que o 1950X não rode em FPS mais alto que um Core i7, e custe bem mais caro que ele, o 1950X entregava uma boa taxa de quadros. Ele tinha um bom desempenho. O 2990 WX, a coisa muda um pouco. Quando você abre um jogo, ele roda mal. Se você usa a configuração padrão, ele mesmo mal segurou 60 FPS na Assassin's Creed Origins. Se ferrou todo lá para conseguir aguentar isso. Ele tem aplicações que ele se sai pior que os Threadrippers com metade da quantidade de núcleos dele. O artigo que a gente publicou ontem mostra como desabilitar a metade do chip, ou seja, você pegou um processador de 32 núcleos e você desliga 16 deles, e aí você tem um bom desempenho. Porque em algumas situações essa configuração, essa arquitetura em 32 núcleos não está funcionando legal. Um dos motivos é que 16 núcleos não tem acesso direto à memória RAM, que é um problema, porque só dois DAIs tem acesso e coisa e tal. Então, acho que a maioria dos desenvolvedores não pensa em 32 núcleos. Nossa, você acha que a Rooksoft vai otimizar o seu jogo para 32 núcleos? Vocês estão loucos que eles vão fazer isso. Eles, olha, se rodar bem em 8, se usar bem em 8 núcleos, eu já estou muito feliz. Ainda mais desenvolvendo para console. Sugerindo o Benegrip para o João, não sei se funciona, mas fica aí o Merchan. Se quiserem depositar na minha conta, eu deixo o final do vídeo. Eu não sei por que você salientou isso. Mas é o KiderAJ disse aqui, se usar bem 6, inclusive 6 núcleos é hoje meio que o número, vale a pena. O Bug Sônico perguntou, tem Diego Souza esse fim de semana? Tem, Thiago? Tem. Tem. Recebemos um joinha da produção. Que vai ter. Então vai ter Diego Souza esse fim de semana. Pode fludar lá no nosso Twitter com esse único assunto, semana inteira, falando Diego Souza, Dark Souls. A gente gosta pra caramba. Alguém está gripado e raburgento. Deve ser porque ele só tem uma 1.070. Se ele tivesse uma RTX, ele estava feliz agora. Mas querido do Adrenaline, você não dá uma cansadinha quando você tem 10 notificações, 9 e as 10 são sobre Dark Souls? Ah, é legal. Então tá. O pessoal se importa, é legal ver que o pessoal se importa. Legal, Diego. Quando o cara discorda, mas ele não quer ir adiante. Não, boa. Fechou, fechou. Fechou, Férato. Fechou contigo. Fechou contigo. Então, resumindo. Nós temos aí a review do 2900WX. Ele tem esses momentos que 16, 32 núcleos não funcionam tão legal e 16 funcionam. Eu também queria Pijos, Piteuzinho. Ontem foi Pijos. A gente transmitiu Pijos ao vivo ontem. Assista o nosso gameplay de ontem. Ah, não. Xemui não é Pijos. Cara, olha aquela câmera, cara. Não é Pijos. Olha aquela câmera. Não é Pijos. Em Xemui eu conversaria com o João assim, ó. Oi, João. Que movimento. Eu quero falar uma coisa pra você. Manda. Gasp. Nossa, Gasp é complicado. Não, eu quero falar outra coisa pra você. Botology. Nossa, a Botology foi complicada porque ele não era de graça. Ah, Xemui não é... Não, Xemui não tá legal hoje em dia, mas não é Pijos. Mas tá, vamos fechar sobre o 2900WX. Então, é um processador que tem alguns momentos que ele entrega o melhor desempenho que a gente já testou. E tem outros momentos que ele simplesmente peida na farofa. A menos que você vá lá, entre no Ryzen Master, desabilite alguns núcleos, reinicie seu computador e abra de novo o aplicativo e rode de novo. Então, é um problema você ter um... ele é longe de ser intuitivo porque você precisa ver qual é, que tipo de aplicação que eu vou usar, se vai usar bem todos os núcleos, é melhor desligar uns núcleos. Ah, vou ter que reiniciar o PC. Mas é, tudo isso pra bater na mesma tecla que é sempre falado, assim, não é um processador pra jogos, nunca foi, nunca será... Não, mas peraí, e Premiere? Ele foi mal no Premiere, entendeu? Tem momentos que ele renderiza mal. Tem algumas aplicações que a gente fez, alguns codecs que ele não saiu bem. Então, ele começa a ter... é o melhor desempenho que a gente teve no Blender, até hoje. É o melhor desempenho que a gente teve no Cinebench. É complicado quando a empresa começa a desenvolver pra benchmark, né? É complicado quando as empresas começam a desenvolver pra benchmark. Não, mas o Cinebench ainda, pelo menos, ele usa como motor por trás uma ferramenta que o pessoal realmente usa. Sim, sim, sim. E o Blender, a gente realmente renderiza um projeto no Blender. Então, é um cenário real de uso. O V-Ray usa também uma ferramenta que é usada pela indústria e, se eu não me engano, o nosso... Nós temos dois benchmarks que usam o codec H265 e H264, que também são cenários realistas, entende? E, em alguns momentos, é o melhor resultado. Em outros momentos, é pior do que o cara que tem metade dos núcleos. Então, passamos de mil pessoas acompanhando o Twitch. Valeu, galera. E o pessoal me acusou de estar com ciúme do Diego Souza. Acho que muita gente não sabe... Tiago conseguiu se pôr na tela. O Diego Souza foi ideia minha. Sim. É filho meu, na verdade. E a gente faz junto o programa, querendo ou não. Não, o João, na verdade, ele ainda perdeu o controle sobre a cria dele. É, é um monstro do Frankenstein. É tipo, eu quero me isolar no Polo Norte, me esconder. Ele não aguenta mais me ver jogando o Diego Souza, mas agora ele fugiu do controle dele. Sim, fugiu. Eu criei essa criatura horrível, ela já matou toda a minha família, eu tô tentando fugir. Vai ter episódios no fim de semana. Vai, vai. Porque eu não consigo fugir do meu monstro. Ai, eu me sinto muito lisonjeado que a lógica do programa é eu jogo mal, vamos por eu jogar um jogo difícil. Muito obrigado por quem pensou nisso. Isso aí. Vamos lá. Mas então, no final das contas, é meio que um spoiler da review do 2950X. Vai sair quando? Semana que vem, deve sair. Já rodamos boa parte disso. Que dia, que dia? Que horas? Quando vai ser a review? Não tá pronto ainda. Hoje sai a review do Zenfone 5Z, no Mundo Conectado, isso eu consigo dizer. Ah, legal. E amanhã sai a review do Mi 8. Não, era domingo. Acho que é domingo que sai. Mi 8? É você que tá fazendo? Não, é você que tá fazendo. Então, quem que sabe? Ah, acho que você sabe. Ah, blá blá blá. Mas sai a review do Mi 8. Tá gostando do Mi 8? Gostei, gostei. Achei ele meio feinho, mas tem ótima performance e a câmera é muito legal. A câmera é muito bacana. A Xiaomi tá mandando bem em algumas câmeras ultimamente. O Mi Mix 2S foi uma das melhores câmeras que eu já testei. É, e é a mesma. É. E a do Mi 8 foi até melhorada via software, né? A pós-renderização, não sei o que lá. Então, eu gostei bastante da câmera dele. O Talos PCR tá dizendo, OnePlus 6 versus Mi 8 pra ontem. Eu escolheria entre os dois mais baseado quanto você suporta Mi UI ou não, do que qualquer outra coisa. Porque o OnePlus é um bom aparelho. Como é que tá de bateria o Mi 8? Ah, high-end, né, cara? É um dia. Bem mais ou menos, né? Não dá pra pôr um outro launcher? Dá pra pôr outro launcher. Mi 8 dá pra pôr uma nova. E não? É, ajuda um pouco, mas o problema é que o launcher não vai mudar a barra de sensores lá em cima, eu acho. Eu acho que ele não muda. E toda vez que a gente tiver que entrar nas configurações, é Mi UI. Lil Boss é o Mi 8 normal e o... Como que chama o rapazinho agora? O Ítalo perguntou se o Mundo Conectado também vai fazer a review do Zenfone Max Pro. Com certeza. Eu tô muito interessado por esse aparelho. Estamos. Eu tenho que só passar. Hoje sai o Zenfone 5Z, depois eu ainda vou ter que testar o Vivo Nex e aí depois eu acho que eu vou pegar o Zen Max. E essa enroladinha foi pra fazer nossa transição para o segmento de games. Que não foi nenhuma transição, a gente só se perdeu e aí agora a gente decidiu voltar a falar sobre videocast. Ah, olha como você é, cara. Eu que aproveitei a divergida pra fazer fingir que foi totalmente... A divergida. Calculado. E o cara, né... O Arkein perguntou se o Thiago tá num helicóptero. Eu acho que voltou aquele... Que tá fazendo o fundo do teu microfone. É, não sei o que acontece. Ah, oi. Alô. Tchau. Som, som. A gente vai falar agora com o Capitão Thiago. Que tá sobrevoando aqui a área do videocast, visão aérea do videocast. Galera, nossa primeira notícia do bloco de games é que o Xbox All Access pode ser a nova assinatura da Microsoft. Com o Xbox Live, Game Pass e um console também. A Microsoft tá dizendo, cara, tá, qual que é o problema? Eu não tenho jogos, tá, então aqui tem o Game Pass. Tá, mas eu também não tenho videogame. Tá, tá bom. Então aqui tá a minha assinatura que tem os jogos e a droga do videogame. Vai jogar ou não? Eu achei legal demais isso aí, cara. É, eu comecei num ritmo meio bullying, mas eu achei muito legal. E eu não lembro bem os valores, mas eu acho que é 22 dólares pro Xbox One S e 35 pro Xbox One X. Ou seja, tu pode pegar o One X ainda. Dá uma olhada pra mim se eu falei certos valores. É só aumentar um pouquinho o valor que vai de um pro outro. Cadê? É, 22 dólares pro S e 35 dólares por X. Ah, lembrei. Ou seja, por mês você tá pagando meio lançamento, né, porque na casa é 60 dólares, mais ou menos. É. Então, pouco, mais ou menos a metade de um lançamento você leva um Xbox One X. A biblioteca do Game Pass já tá bem legal. Eu não lembro de onde eu peguei o post, acho que foi do Windows Central. Mas é um pessoal que fez a conta e se você partir dos valores, assim, padrão, dos valores da loja, porque tu pode comprar um game card ali na Amazon, essas coisas, né, Live Pass, essas coisas, e sair mais barato. Mas se tu pegando os valores padrão, o Xbox Game Pass sai mais barato. É, porque, ao final, porque assim, tem fidelidade. Vamos, uma coisa que é importante destacar, é um vazamento, a Microsoft ainda não apresentou. Isso. Entendeu? Pode ser mentira. Pode ser mentira. E quer dizer que eu tô alugando um videogame? Não. Não. Você está parcelando no seu boleto das Casas Bahia. É, tem fidelidade. Tem uma fidelidade de dois anos, se eu não me engano. Porque, ao final desses dois anos, o console é seu. Entendeu? E aí, você decide se você quer continuar assinando o Game Pass ou... É, daí você tem que assinar ou quer começar de novo pra ganhar outro console no final. E se eu desisti antes de dois anos, o Phil vem buscar? O Phil vem buscar... Não, não, eles devem cobrar uma multa infernal. Não, não sei, não é oficial, ninguém sabe. Não é oficial, mas deve ser aquela coisa que, se você tentar cancelar, tu paga o restante, assim. É, provavelmente você tem que pagar o resto do videogame, alguma coisa assim. Eu perdi quem é que foi que tinha brincado. Ah, não, foi o André Grassman que disse, engole esse serviço e se pedir jogos, corre o risco de tomar mais serviço e toma mais serviço. Se a gente reclamar que a cadeira que eu tô sentado é ruim, a Microsoft vai fazer um serviço que te dá um sofá novo, um Xbox e os jogos. Ah, eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei legal. Daqui a pouco eu vou ver, só falta jogar por mim já, quase, esses pacotes da Microsoft. Porque, tipo, a questão é sempre essa, sabe? Tipo, principalmente pro pessoal ali do segmento intermediário, pessoal que não tem muita grana. O cara amarga ali juntando uma grana pra conseguir comprar um videogame. Aí ele consegue comprar um videogame e agora? Ainda mais se ele comprar um videogame que vem sem jogo. E agora? O que que eu jogo? Sabe? Então, tipo, já vem tudo. Pô, muito legal. Bom, tô curioso pra ver o quanto isso se converteria no Brasil se chegasse ao Brasil. Ah, isso é uns mil reais por mês. Gosto do otimismo do João sempre, né? Um raio de luar, assim. Não, os... Raio de luz? Você disse raio de luz? Já vem o Jensen. Já vem, 2080, 2080, 2080. Olha, não tá caro o Game Pass no Brasil. Não? Dá pra ser otimista, eu acho. Sobre... Ai, mas tá aí. É engraçado quando a pessoa, ela tem tanta convicção no que ela tá falando que é só você perguntar que ela balança. Só pergunta... Tipo, ah, dá pra ser otimista. Dá? É que eu tô sendo... Não sei, não sei. É que eu tô sendo otimista sobre o preço de um produto não anunciado. Que, né? Então... Não anunciado nos Estados Unidos. Né? Entendeu? Imagina aqui. E eu nem sei se viria... Se ele fosse anunciado nos Estados Unidos, eu não sei se ele viria pro Brasil. Se ele viesse pro Brasil, eu não sei se ele viria barato. Aí você vira pra mim e faz... É, claro que eu... E o quebra. Não fica triste. Não, tô chateado aqui. Não fica triste. Não vai vir. Acho que se vier, vai vir caro. Cara, não fica triste, mano. Eu só queria... Eu só queria trazer alegria e joguinhos pro meu povo. Ai, sempre que lembra disso eu dou risada. Eu achei muito engraçado. Tipo, ele falando depois do jogo eu já dei risada, tá ligado? Antes de virar bem, eu liguei pro meu povo. Mas enfim... E a Valve quer trazer alegria pro povo do Linux. Todo dia é um 7 a 1. Todo dia é um 7 a 1. Nova versão do Steam Play traz Proton para jogar jogos do Windows em Linux. Só uma coisa, Rick. Sempre foi caro ser gamer, cara. Nunca foi barato, cara. Inclusive teve épocas que era mais caro. Já foi pior. Já foi pior. E, cara, tem que ser super barato ser gamer. Olha, eu não sei por que vocês querem uma... Mas 2080 não precisa ser barato. Ela é uma placa topo de linha. Eu tô preocupado com a placa intermediária e de entrada, que essas têm que ser acessíveis. Porque, pô, vou poder jogar. Pra galera poder jogar. Isso aí. Se você faz questão de jogar em 4K, 60 FPS... Ray Tracing? Não... Né? Não pode... 60 reais e foda-se para o interno. 60 reais. É muito. Nossa, 60 reais era a entrada de um carro. Num pra um do dólar, filho? Não, 60 reais era a entrada numa Brasília naquela época. Não vale isso, tá? Então, o Steam Play chegou com o Proton, joga Linux. É, voltando pro que a gente tava falando. Roda bonito. A gente diverge um tanto. A Valve desistiu... A Valve desistiu de convencer a galera a parar de fazer só pra Windows os games e também fazer ali... O que o Tiago fala é flúdio de robozinho no chat. Flúdio total de robozinho. Tiago foi embora. Ficou triste. Ele vai desligar, ele tá desligando o PC de transmissão, galera. Agora, a Valve tentou muito... A Valve adoraria que vocês parassem de usar o Windows. Porque eles já andaram se estrepando com a Microsoft. A Valve odeia a ideia de que tem uma loja de aplicativos da Microsoft e que, às vezes, eles tentam empurrar ela, goela abaixo aos usuários do Windows. Então, eles tentaram a iniciativa do Steam OS, tentaram embalar a galera pro Linux, trouxeram toda a biblioteca de jogos deles pra Linux. Só que não... Bom, o Steam OS morreu. Mas então, aí que tá. Será que não é uma tentativa de ressuscitar o Steam OS, esse Steam Play aí? Eu não sei se vai ressuscitar o Steam OS ou pelo menos tentar levantar a comunidade gamer no Linux pra tornar o Linux uma plataforma viável pra jogar no PC. Exatamente. O que ele faz é usar uma versão modificada do Wine que se chama Proton. E o que eles estão fazendo é o seguinte, na medida que eles vão verificando que os jogos estão otimizados, eles vão fazendo os testes, coisa e tal, quando eles veem que rola de rodar o jogo, tá aceitável, tá bonito, tá favorável, vai lá, o botão baixar aparece. Mesmo que o jogo, por exemplo, Doom. Doom não tem versão pra Linux. Fica com aquele avisozinho ali, ó. Ó, ele pode rodar via Steam Play. E você clica ali e você pode baixar. Que é uma coisa que eu não gosto do Steam OS ou do Steam no Linux, é que aparece, você entra lá pra comprar jogos, aparece todos. Mas não vai rodar. É uma coisa confusa. O Steam devia filtrar só pra Linux quando você abre ele. Porque como é que você vai aparecer a opção de comprar um jogo que não vai rodar no sistema que você tá no momento. Mas, à medida que eles vão testando e vão verificando que o jogo tá aceitável, eles já vão dar a opção, ó, você pode baixar e tentar rodar via nosso emulador aqui. E a ordem desses testes, desses jogos, vai ser definida pela lista de desejos dos usuários. Eles vão ficar de olho no que os usuários têm adicionado nesses desejos pra ver qual que é a prioridade de jogos que o pessoal tá querendo. E tem coisas aqui que eu não entendo. Tipo Final Fantasy VI. Não, esses são os que já estão, né? Sim, esses são os que já estão. Pô, o melhor Final Fantasy. Não, eu sei que o pessoal é elogio. É o melhor. Eu sei, Thiago. Tem 3D, tem história boa. O melhor Final Fantasy, o que quer dizer que ele deve dar, tipo, sujeirinha da unha do Lunar. Ó. Eu só falei isso pra ver se o microfone melhorou. Não, um monte de robô, mas daí já não sei se é ruindade no coração das pessoas. É, porque sabe como é que é a internet, né? É, pois é. Depois você vira um meme, você não deixa de ser um meme. Ó, e pra sua informação, o melhor Final Fantasy é o 15, porque ele vai receber Ray Tracing. Seguinte, cara. Manda. Tu também pode ir lá nas opções e ativar lá pra jogar qualquer jogo. Mas aí é por sua conta e risco. É, aí tu aguente os bugs. E é muito possível que dê os bugs. Quem brincou com o Aine tá ligado que não é suave. Linux não é suave. É um estresse algumas coisas. Eu lembro uma vez que eu fui tentar Hitman. Cara, esse ano é o ano do Linux, cara. Não, esse ano mais um. Mas eu fui tentar fazer um teste de comparativo de performance. Eu queria matar a nossa Steam Machine, porque a gente não usava ela. Eu queria fazer um último vídeo de desmontar aquela jossa. E aí eu fui fazer um vídeo comparativo e eu queria comparar o desempenho dela em games que tinha tanto no Linux quanto no Windows. Que eu tinha feito um dual boot. Aí funcionou o Civilization 6, que tem pros dois sistemas. Aí eu fui instalar o Hitman, que também tem a ferramenta de benchmark que eu queria comparar. Depois que terminou de baixar e instalar, o Hitman não abria. Tipo, não é der uma mensagem de erro. Não, você clica em rodar e o jogo não abria. E aí eu procurava um monte de gente que comeu esse problema e ninguém conseguia resolver. Que saco. Tô aqui irritado até hoje. Mas vamos... Nós vamos fazer testes. Eu fiz já... Você tá bravo. Eu tirei o pó da Steam Machine. Tadinho, tá bravo. É, dá trabalho. Eu tô tendo que baixar os jogos duas vezes, porque eu tenho que baixar a versão pra Windows e depois a versão pra Linux na PC. Tô demorando bastante. É, ia atrapalhar o download dos outros. Atrapalhar o download de alguém que quer jogar umas coisas. Mas... Então, eu acho que semana que vem vai ter um vídeo, talvez, quem sabe, não tô prometendo nada, mas um comparativo de desempenho. O... Na verdade é um conteúdo bem interessante, né? Dá uma conferida se fazer essa rodagem emulada causa algum impacto. O Talos PCR dizendo, e depois diz que o Windows é problemático. Filho, é fácil. O Windows é tranquilo. Filho, quero ver se vai fazer rodar umas coisas no Linux que vai dar uns estresse. O Linux salva... O Vulkan salva o Linux em games? Perguntou o Leon Thiago. Eu acho que, inclusive, algumas coisas são feitas através de Vulkan nesse recurso do Proton. Então, em partes, o Vulkan tá sendo importante pra conseguir portar esses jogos, trazer eles aí, rodar no Windows. No Windows não. No Windows eles já estão rodando. Pra rodar no Linux. Alguém aí no chat tá jogando no Linux? Até a gente tem uma curiosidade. Não sei se alguém tá... Eu tenho um amigo que joga no Linux. O quê? Muita pouca coisa. Dota. E eu arrumei o microfone. Ah, agora foi. Aê, vamos ver. Vai baseado em... Não, é os robôzinhos aqui, mas é maldade. Mas esse é o maldô aqui. Ronaldo, tu vai ser banido. Ronaldo Gon, você maldô, você vai ser banido. Também vai ser o Max Drahman. Quem mentir, robozinho, vai ser banido. Ó, eu vi um agora sim. Cara, e lá na Gamescom tá saindo a data de mais um monte de jogo pessoal do Linux que você vai ficar querendo jogar. Por quê, João? Tem que ser cruel. E aí precisa pisar nos outros. Eu tentei fazer um gancho, eu não quero pisar em ninguém. O João, se precisar pisar em você pra dar um gancho, ele vai fazer, entendeu? O gancho, cara. O gancho antes de tudo. É, pressão do chat isso. Galera, então vamos lá, várias datas. A primeira, Devil May Cry 5, teve um trailer, não? Oi, qual jogo? Devil May Cry. Ah. Demônio, Maio, Chora 5. Será lançado no dia 8 de março de 2019, dá tempo. Já te odiou esse gancho, levaram pro lado pessoal. A comunidade Linux não é muito grande, mas ela é bastante sentido, assim. Elas são sensíveis. Pois é, Devil May Cry vai chegar no Dia da Mulher em 2019, ganhou um trailer novo. Por quê? O que foi, Tiago? É, não é exatamente. É uma homenagem. É uma homenagem às mulheres. E ganhou um novo trailer mostrando bastante do gameplay do Nero, com um trechinho do Dante que a motoca dele vira uma arma e aí vira uma motoca de novo e parece muito louco aquilo lá e deu vontade de jogar. Eu sofro com Devil May Cry. Sempre que eu vejo o trailer, eu falo, cara, eu tenho que gostar desse jogo. Aí eu vou jogar e não dá certo pra mim. Ai. Sabe quem que ele tá me lembrando um pouco, o Nero? Tá me lembrando um pouquinho o rapazinho do... Nossa. Do... Scalebound. Ele tá me lembrando o rapazinho do Scalebound. Jão, você só tá puxando as dores do pessoal, né? Galera do chat, o Nero não tá lembrando o rapazinho do Scalebound? Olha lá, olha lá. Nossa. Olha esses motos de luz. Olha isso, Diego. Olha essas motos de luz. Vem, o brother, o cara, entendeu? Devil May Cry, whatever. Rolou um pedaço bem japonês. Ficou bem japonês aquele pedaço. Aí, ó, a galera falando que tá... Parece, sim. Sim, parece. Nem sei se o chat... Só faltam os fones de ouvido. É, pôs os fones de ouvido no cara. Mano, pra mim acho parecido, velho. Outro game que ganhou data foi o Sekiro Shadows Die Twice. Ah, sim, o pessoal tá lembrando que ele lembra do Dante do DMC, né? Que o Dante é odiado. Isso aí, sim, mas aí é de propósito que a Capcom fez aquele pulo do gato ali, né? Porque fez aquele trailer revelando Devil May Cry 5 com o Nero parecendo o Dante do... Daí todo mundo tava achando que era o Dante, que tava de cabelo branco, mas daí era o Nero, porque o Dante, Dante mesmo, chegou com a motoca que divide bate nas pessoas. Dante, 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 Dante. Vocês entenderam, né? O enredo é bem claro. É pras pessoas parecerem, mas são outras. Jogando não fica mais fácil de entender que isso. Mas o Sekiro Shadows Die Twice é o jogo que não é Dark Souls e chega no dia 22 de março de 2019. É isso aí. E a From Software tem que ficar o tempo todo dizendo que não é Dark Souls. Nossa, coitada da From Software, cara. Eles não podem fazer nada que eles têm que falar que não é Dark Souls. As duas... Até bem que eu digo essa semana. As duas primeiras perguntas que a From Software sempre tem que responder sobre um jogo é o que ele tem de parecido com Dark Souls. A segunda pergunta é o que ele vai ter de diferente de Dark Souls, né? E a terceira pergunta é quando que é o próximo Dark Souls. Apesar que eles falam que acabou, não tem mais. Cara, Sekiro parece cada vez mais legal, velho. Tem cordinhas? Olha só. Não parece com Dark Souls? E... uma... Mas assim, tipo, na verdade a From Software, claro, vai ter influências de Dark Souls e Bloodborne no jogo, mas eles querem fazer algo completamente novo. Eles reiteraram que eles estão buscando novidade, sabe? Nos próximos títulos, nos próximos anos. E uma coisa que eu achei interessante do Sekiro é que parece que você vai poder usar a morte meio que ao seu favor, assim. Você pode usá-la de maneira estratégica. Nossa, esse é o jogo que nasceu pra mim? Até que, enfim, alguém pensou um gameplay baseado no meu estilo de jogo. Né? Quem morrer vence. Lembra que tu falou uma vez? Quem morrer primeiro vence. É. Valendo. Tô bem curioso. Não, não é Diego Sekiro. É Sekiro, Diego's Die Twice. Ou mais. Ou mais. Shadows Diego Twice. Não, Diego's Die Twice. Tô bem curioso pra ver como... O trailer tá legal. E assim, a fluidez dos combates tá legal, só que é aquela coisa que você só vai saber quando jogar. Shadows Diego Twice? Não, acho que Diego's Die Twice. Prevejo série nova aí, dizendo o Ítalo Brandão 01. Galera... Ah, galera, curte o Diego's Die Twice. Eu tô curioso, porque as batalhas parecem muito fluídas. Os movimentos, ele pulando de cordinha, coisa e tal. Mas você só vai ver se funciona quando você tá controlando. Claro. Quando você estiver nos comandos, ver se a coisa realmente vai ficar tão fluida quanto no trailer, bonitinho, com o caminho pré-determinado tá aparecendo. Cara, é... É uma coisa que tem um pouco... Tá na pré-venda já, não façam. É, tá aí disponível pra você não comprar até ser lançado e ler review antes. Tá bem mais caro na PSN. Porque você sabe que é assim e se aceita, continua aceitando. Mas tá 200 pila no PC. Que não é barato, mas ok. Porque é de uma produtora... Chamada Activision. Olha o bullying. Mas realmente, quem mais tá vindo com esses preços... A Bethesda não tá lançando uns 200 ou mais? O Fallout chegou a 250, não foi? Aham. Então tem, sim. E aí também não tá muito... Se bem que aí pelo menos tem as versões starter da vida, que daí não são tão caras. Mas sim. Bethesda tá 200 ou mais, Activision tá 200 ou mais. E o Shenmue 3 chega no dia 27 de agosto. O jogo... Dá tempo de terminar os dois, Diego. Dá tempo, cara. No ritmo certinho, né? Dá tempo, mano. Você vai lá? O Diego falou que ficou de fazer review do Shenmue 1 e 2. Falou que vai fazer. Cara, eu não acredito... Como esse jogo consegue ser lento? Como esse jogo consegue ser lento? Não, e os trailers são mó pilantra, cara. Os trailers sempre mostram a luta. Eu acho isso muita pilantragem. Os trailers devia ser só conversa. A gente jogou por uma hora e não teve nenhum combate. No gameplay inteiro de ontem. Em nenhum momento a gente... Pareceu que ia brigar com alguém. O menininho queria lutar com você... Ah, eu recusei. Verdade. Eu queria. Eu queria. Inclusive, eu ia ter lutado se tivesse a opção de brigar. Mas não teve. O jogo não me deixou bater no menino. O que é uma pena. Inclusive... Ó, já chegou. Vai rolar o fight. Inclusive, foi uma das poucas coisas que o jogo não me deixou fazer. Porque comprar bolinha na máquina da esquina deu. Deu pra jogar todos os arcades. Deu pra ficar girando um pino que o João achou no quarto, sei lá. Mas é isso aí, galera. Depois de 18 anos, vocês podem continuar tentando se vingar da morte do seu pai. No dia 27 de agosto de 2019. Foi falado, se termina no 3, ou eles realmente vão tentar ir mais longe que isso? Cara... Esqueci, né? Já é um milagre o Shemui 3. Eu espero que não termine. Ah, João, não faz isso, cara. O Shemui 3 já foi um milagre. Eu espero que seja tipo... Tu vai enfrentar o cara, aí é mó luta. Aí não conclui a luta. E tu descobre que ele caiu de um bagulho maior. Assim, sabe? De... Eu já fico imaginando o cara que gostou muito de Shemui 1 e 2. Porque quando ele ouviu o anúncio do 3, pra ele foi tipo, sério? Isso tá acontecendo, né? E aí você ainda quer que o jogo não termine. Ó, o Rodrigo Faris tá dizendo que não termina no 3, não. Aí, ó, viu? E o Overwatch tá de graça. O Overwatch tá de graça. O For Honor também tá de graça. Mas o For Honor é pra pegar e ficar pra você. É. É, são coisas diferentes. O Overwatch vai tá de graça pra jogar esse final de semana. Como todo fim de semana. Como vários fins de semana. A... Blizzard tem feito várias vezes isso de deixar disponível pra galera pra um final de semana, que é legal. É legal. Não vou reclamar, não acho ruim. Não, é uma... Pô, é uma estratégia deles muito boa. Porque além de você promover o jogo pra novos jogadores, você tem fim de semana que o pessoal que já tá jogando, vai ter mais gente aí vindo, dar aquela jogada pra cima no jogo, né? E tá em promoção também. Deixa eu ver quanto é que tá esse... Acredito que esteja mais barato. Play Overwatch. Vamos ver quanto é que tá... Agora tem um hamster. Não joguei... Desde que eu vi esse hamster, eu não joguei mais nenhuma vez. Olha, o que você tem contra hamsters, cara? Não, é só porque eu não... Tipo, não... Tô só a impressão que você falou. Não, não. Cara, eu não joguei nem com a outra mina que saiu a Brigitte. Brigitte? Nem com a Brigitte eu joguei. Caramba. Não, eu cheguei a jogar quando tinha a Brigitte. Eu só não peguei ela nenhuma vez. Eu só... Nunca pegou a Brigitte. Nunca peguei a Brigitte. Eu tô clicando em comprar agora, mas não tá ainda. Acho que o site da Blizzard deve tá meio pesadinho. Tá pesadinho. Pois é. Tá até que dia? Dia 27, né? Vai até o dia 27? Vai começar no... Começou ontem. Começou ontem e vai até dia 27, conhecido também como segunda-feira. Legal. E... E põe em baixar, porque é grande. Não é um jogo gigante, não é um Doom. O Thiago achou pequeno 20 GB. Dependendo da sua internet? É, dependendo da sua internet, né? Ó, a versão estándar tá 70 reais. E o Diego já cantou a bola da próxima notícia. Dá pra gente concluir o videocast. For Honor tá de graça. É só ele ir pegar na Steam. Já teve de graça no Play? Tá de graça no Steam? É que na Steam é menos esforço. Pelo menos pra mim. Porque minha Steam tá sempre aberta. Minha Play, não. É, eu... Na Steam foi só ali... É. É. Eu peguei de graça. Eu fiquei esperando o troco, mas não veio. Eu peguei de graça. Eu até pensei, vou baixar pra jogar. Aí deu que o meu HD não tem espaço. E a versão de graça, até onde eu sei, é sem os heróis novos, tá? Heróis, os personagens e... É, essa versão, ela tem bem pouco conteúdo inicialmente, mas alguma coisa você consegue ir abrindo na medida que joga. Eu acho que deu uma melhorada. A gente até publicou uns anos atrás. Uns anos, não. Uns meses atrás. Aquela notícia de quantas horas você precisava jogar pra desbloquear tudo. Ah, isso. Eles mexeram. Eles deram uma recalculada de rota e... Estão aí tentando crescer a comunidade em torno do For Honor. Porque a ideia, acredito que o plano da Ubisoft era parecido com o plano que eles tinham pro Rainbow Six, né? Que era criar um esporte. O Rainbow Six fez sucesso, o For Honor, ele tá sobrevivendo. É. O Rainbow Six Siege tá com uma comunidade grande de jogadores. Cada pouco aí a Ubisoft solta um dado de mais um milhão de pessoas jogando da vida. E o Fábio lembrando aqui que o Hollow Knight tá em promoção por 18 pila. Nossa, vai. Nossa. Só vai, cara. Só desliza teu cartão de crédito. Esfrega contra a tela. Pode pegar. 18 pila vale muito. Definitivamente eu tenho que fechar esse jogo de uma vez. Eu gosto, eu gosto. É um excelente jogo. Por 18 reais tá super valendo. Galera, Thiago, bate-papo, Adrenaline. Nós conversa com vocês. Enfim, a gente editou a nossa vinheta, como vocês puderam ver. Foi muito bem acabado. O Edson Davi tá perguntando pra mim se o meu setup leva a 1080p a 144 Hz. Não, porque o meu monitor só tem 75 Hz, então nunca vou conseguir levar a 144. Quer dizer, nunca não, a não ser que eu compre um monitor que leva. Dependendo do jogo você até consegue, mas só não vai ver, então não adianta. Não, eu levo o jogo a 144 FPS. Hz é o monitor que define, e o meu não deixa. Minha tela é 60 Hz, gente. É por isso que eu não sou exatamente um jogador competitivo. Raios de luz, raios de luz. Tô feliz que o Thiago adicionou isso à nossa biblioteca de... O Rick Bonotto ficou bem feliz com a vinheta com o som estourado. É, mas é assim que a gente... O design dela é pra chamar a atenção de vocês, quem dormiu, entendeu? É pra acordar e vir conversar com a gente. O Roluz84 perguntou se precisa Plus Live pra aproveitar o Overwatch. Yes! Bem lembrado, a gente podia ter comentado isso na notícia. Sim, pra você jogar no multiplayer, você precisa pagar. Quando você tá no console. É, eu pensei que não precisa. O Tid Correa perguntou se ele compra uma RX 580 ou uma GTX 166 GB. É, mesma coisa. Mesmo nível de performance. Olha os preços que você encontrar, mas na prática é Full HD a 60 FPS. E... Aí qualidade alta ou outra. O Hugo Leão perguntou, queria saber o que compensa mais em desempenho. Um Horizon 7800X ou um Threadripper de entrada? Bicho. Bicho. Desempenho no quê, filhão? Porque se você for fazer qualquer coisa de renderização, editar vídeo, editar foto... O Threadripper é mais responsável. Não, meu PC é usado pra render 3D e games. As duas? Threadripper. Pode ir frouxo no Threadripper. Não precisa ir frouxo se você não quiser. O Thiago colocou acidentalmente na tela ou não? Fica a dúvida. Olha, o Soranin 5 perguntou se eu recomendaria pegar o BF1 que tá na promo, mas não sei se o jogo vai ficar abandonado depois do BF5. Cara, eu vejo a gente jogando BF4. É, tipo, sempre vai ter a galera do esse é meu favorito. É, eu não acho que vai ser uma coisa tão brusca. Na verdade, o BF1, até mais do que outros títulos, talvez morra um pouco menos por causa das polêmicas com o BF5. Tem uma galera... Tu vai conseguir jogar com a galerinha que não curte muito mulher. Essa galera vai tá lá no BF1. Colocaram mulher na minha guerra. É, exatamente. Não tinha mulher na guerra. Essa galera vai ficar no BF1. O pessoal não tem do que reclamar, né, cara? Tem, tem do que reclamar. Tem alguém dizendo que tem gente jogando Battlefield Bad Company 2 até hoje, disse o Lord Manarim. É, mas também porque o Bad Company ele é bem... Ó, eu fui muito, eu fui muito... Eu podia ter ido mais longe, ó. Porque o Gordo Louco disse que eu jogo BF3. Então, sim, se o preço tá legal, se você tava afim de jogar o BF1, eu gosto de BF1. Eu acho muito gostosinha a mecânica dele. Os Battlefields tem uma mecânica que eu gosto de jogar. Então, vai na fé que é um bom jogo. Eu tenho mil reais. Pega uma mil e sessenta, uma novecentos e oitenta. Elas têm o mesmo desempenho, mais ou menos, void. Então, eu prefiro pegar a mais recente. Vai na que for tecnologia mais moderna. Porque em termos de desempenho, elas são bem próximas. Depende do preço que você achar. Vai que você ache uma 980 usada por um preço bem mais camarada aí, economiza uns trocos. Eu acho uma boa ideia. Eu gosto de economizar dinheiro. Tem ninguém jogando BF Hardline, pô, até aí, cara. É, calma, vamos devagar. Dá pra comprar Overwatch com boleto? O Luang perguntou. Eu não sei. Eu acho que até dá, mas você vai ter que esperar três dias pra processar alguma coisa do tipo. Eu realmente não sei. Você não tem nenhum amigo que tem um cartão de crédito? Você transfere pra ele, sei lá, faz um rolo. Dá pra fazer um rolo. Sempre dá pra fazer um rolo. Alguém perguntou. Eu perdi quem foi. Perguntou se eu ia fazer testes com o Linux rodando ali com a nova função que isso tinha ganhou. Eu vou testar assim. Tá nos planos fazer testes de desempenho. Eu vou jogar o que tem lá, que é Doom e Tekken. Basicamente. E ver se tem mais algum. O chat aqui tem gente falando que dá, que comprou no boleto. O Alisson Lupe... Bom, na nuvem tu consegue. No mínimo. É, sim. Pera, mas a nuvem vende jogos da Blizzard? Vendeu o Overwatch numa época. Eu vou ver se aí tem ainda. O Alisson Lupe perguntou por que no site do Adreno eu não tô listado como funcionário na área da equipe. Aparentemente eu fui demitido. Não tem mais o Overwatch. Acho que eu fui demitido. Não tem mais. Tô muito preocupado sobre a minha atual situação trabalhista, gente. O imperador quer saber do seu óculos novo. É novo. O... O... O Shido vai pra Linux mais Steam. Adeus Windows. Calma. Calma. Eu realmente não tô ali. Mas isso é aleatório, galera. Isso aí é... Eu não tô mais lá. Só os bons. Ah, tá. Isso aí é um Battle Royale, entendeu? A gente vem eliminar. O Thiago ainda tá. Tchau, Diego. Vai sumir mais uma foto. Em breve vai sumir. Aí vai ficar só três. Até a gente ter só um sobrevivente. Eu não queria anunciar ao vivo o Diego, mas o chefe fala comigo. Como o Diego vai pagar o óculos agora? Não sei. Eu parcelei. Olha só. Óbvio que eu parcelei. O Fezouza falou... Fezou, sargento, sei lá, velho. Vocês não nos ajudam com esses niques. O Fezouza falou que o Rise e Soul of Rome tá sete pila na Steam. É sete pila a mais do que eu pagaria nele. É sete pila? Não preciso de sete reais. Obrigado. Ai, cara. Você tem um trauma, né? Você foi abusado pelo Rise. Cara, sabe qual que é o meu maior trauma com o Rise? É. Que eu tentei jogar ele bem depois, tá? Ah, você tentou depois. Eu joguei ele... Aham, aham. Bem depois. Eu falei, não. Não. Vou jogar de novo. Vou ver qual é. Porque eu vou jogar aqui no... Eu gosto de pegar... Quando o jogo o pessoal fala muito, tem alguma polêmica, não sei o quê. Eu gosto de pegar o jogo anos depois e ver qual é. Que nem eu fiz com Hot Dogs, que rendeu até uma coluna. Eu gosto de pegar e ver qual é. Vamos ver qual é sem um barulho exterior, sabe? Sim. O Rise é horrível. O Rise é horrível. Pós-hype, pós-discussão, pós-famboi se matando, porque é exclusivo. É, não. Não. Cara, peraí. O Pedro Campos 07 disse que a VGA dele queimou. Ixi. O que vocês recomendam? Pegar uma 1.070 TI, uma 1.080 TI ou esperar para ver se o preço cai? A pressa é sua, cara. Tipo, se você não está podendo jogar e você queria jogar, é um saco. Você vai ficar esperando o preço cair? Eu não sei quanto tempo vai levar para o preço cair. Não sei quanto tempo vai levar para o preço cair. Eu acho que vai demorar um bom tanto para o preço cair, porque as RTX vão chegar muito como uma outra coisa. Elas estão, a sensação que eu tenho é que elas não estão empurrando a série 10 para baixo e ficando no mesmo patamar. Os preços que estão aparecendo, elas estão indo acima das placas atuais, então elas não estão empurrando as outras. É meio como se fosse fazer parte da mesma leva num patamar ainda mais elevado. Então, eu não estou otimista sobre redução de preços. Eu também não. E, pô, se você está seco para jogar, não fica esperando o milagre acontecer, porque pelo jeito vai demorar. Me disseram que dependendo do dólar, talvez até aumente. O Ed perguntou para mim, Rise, Son of Rome ou Megane? O Megane X7, Rise, Son of Rome. O Megane X7 é um jogo muito ruim, é um jogo muito ruim. O Megane X7 é uma aberração, é um monstro. Eu só vejo trechinhos dele, é impagável. O pouco que eu vejo já é muito, sabe? Não, cara, não... O Palapão Gamer disse que o seu óculos e o meu óculos são iguais. Cara, é essa maldita indústria da moda. Eu nem consigo comprar algo diferente isso aqui. E o Matheus quis saber da minha coluna do Watch Dogs. Não é um artigo, é uma coluna. Chama depois do Hype. Negócio assim. Aí dá uma procuradinha lá no teu encontro. E às vezes, né, o... O Higby Metaleiro... Higby Metaleiro disse que ele não entende esse Rage no Rise. Não é Rage, ele não gosta. Tipo, é opinião mesmo, de gosto e tal. Eu nem releio nesse jogo. Tenta, tenta, dá uma experimentação. Ah, não, pô. Não, é opinião, velho. Eu joguei um pouquinho quando ele foi lançado. Não parecia uma coisa que fez muita minha cabeça. Não, legal, legal. No Man's Sky no Pijos, que é o Fessouza GT. Olha, tá surgindo a comunidade que tá levantando ele do chão, né? E dizendo, ó, nem era tão ruim. Quer dizer, talvez quando foi lançado era ruim. Mas agora tá melhor. O quê? O No Man's Sky? O No Man's Sky. Sim, o pessoal consertou, né? Consertou, deu uma arrumada. É que tá... Sabe o que é o negócio do No Man's Sky? Hum, que é depois do hype, lá vamos nós, né? Eu podia... Depois do hype 2. Na verdade, eu podia fazer mesmo. Mas assim, é que o negócio... É que eu não joguei agora. Eu vou falar a impressão que eu tenho... De acordo com o que eu tenho lido e visto do jogo. O jogo, ele lançou com um hype totalmente desproporcional. Ele prometeu... E a culpa é toda dele. A culpa é toda dele. Ele prometeu muito mais do que conseguia cumprir. Nossa, porque mundos perfeitos. É aqueles dinossauros todos bugados, uau. É. Tipo, o bagulho veio... E fora isso, ele tinha bugs horrorosos. O jogo não veio pronto. E, sim... Nossa. Aí, o que tem hoje em dia? Hoje em dia, pelo menos, consertaram vários bugs, alinharam vários problemas do jogo, conseguiram o feedback da comunidade. Na verdade, esse jogo podia ter vindo em acesso antecipado. Na verdade, ele devia ter feito isso, talvez. Mas, enfim... Ele pegou o feedback da comunidade e tentou dar uma consertada no jogo. E, hoje em dia, não tem mais aquele hype das... Todas as promessas não cumpridas já foram superadas. Se você olhar no jogo pelo que ele é e consertadinho, aí, tipo, ok. Entendeu? Ok. Ó, o Faroel até mencionou uma que é interessante. Ele falou Batman Arkham Knight tá bom. Ficou bom. É que... Primeiro, o Batman não era um jogo ruim quando ele foi lançado. O problema dele era performance no PC. E tem que fazer lutinha de bate-bola, que não é um problema ainda. Tá, é que era uma mecânica meio bizarra e tal. Mas ele já tinha um jogo que era relativamente bom se fizesse uns concertos aqui ou ali. É que ele pagou muito mico, né? Pagou, né? Tendo que sair da loja e tudo. E essas coisas queimam o jogo pra sempre, né, cara? O MKX sofreu um pouquinho com isso. Bem menos. Mas ele sofreu um pouco porque ele saiu tentando fazer aquela coisa de download progressivo, sabe? Então, o Pietro Tomum, tá perguntando quanto tempo você lança o artigo após o lançamento do game? Três meses? Seis meses? Você lembra quanto tempo foi? Então, de novo, eu quero reiterar que não é um artigo, é uma coluna. Tá. E não, não tem assim uma... Ai, de seis em seis meses, sei lá. Não, e você fez só uma vez. Foi uma coluna que eu fiz e foi só uma vez e foi um... Cara, tinha uns dois anos já. Ó, o Fessous AGT tá dizendo que o Mad Max tá dez pila na nuvem. Dá pra ir. Dez pila? Dá pra ir. Acho meio enjoadinho. Eu acho enjoativo, cara. Mas se tu jogar até enjoar, já valeu os dez pila, não precisa nem terminar, sabe? É que... É. É que desses preços que eles estão falando, eu vou lembrando que tá dezoito reais o Hollow Knight. Que é pressão. Ah, e o H. Souza perguntou qual a diferença de artigo e coluna. Coluna é opinativo. É. Artigo é um texto de fôlego, é um texto grande, mas ele é todo apurado, ele não é opinativo, ele é informativo. Então, por exemplo, um artigo... Aquele artigo... Já acaba denunciando. Aquele conteúdo sobre o 2.990 WX ganhando mais desempenho quando a gente corta núcleos dele, é um artigo porque a gente fez uma série de testes, falou sobre a microarquitetura e mostrou resultado pra você. Sim, você pode até... Não é tipo eu olhei pra ele, hum, ele tem cara de que fica melhor se eu desligar. Você pode até trazer, inclusive, uma opinião, a trazer ali um parecer seu, mas é sempre em cima daquilo que foi pesquisado e testado. A coluna é mais tipo, ah, eu acho que ano que vem a Sony vai lançar a Playstation 5. Eu acho, eu acho. Isso é uma coluna. É, ou não. Quando eu jogo Batman eu sinto uma pressão no meu peito de agonia. Pronto, isso é coluna. Pronto, isso é uma coluna. Até você terminar a palavra peito eu tava muito nervoso. Quando eu jogo Batman eu sinto uma pressão na minha calça. Isso é uma coluna. Isso é uma coluna. E fan fact, não existe matéria, tá? A gente não fala matéria. Exceto na física. Isso é uma coisa que vocês falam. Na física. Todo mundo fala, porque eu vi uma matéria disso, uma matéria... A gente não fala isso, cara. Não tem matéria. Não tem matéria 1, matéria 2. Isso algum filme inventou de alguma tradução... Sei lá. Não tem isso. É notícia, coluna, artigo, reportagem, esses gêneros jornalísticos. Não existe a matéria 1, matéria 2. E o vídeo idiota ouviu. E Parcival, quero brincar com o DLC do Hollow Knight, mas no momento não tenho tempo, porque tem umas coisas aí na fila de games. Depois eu vou pegar o Hollow Knight. Um grande abraço pra vocês. Acabou o videocast. Acabou. Aí corta pra vinheta. Não tem enquete. Desculpa, não vai embora ainda, tem enquete. A gente separou a enquete semana passada ou nem teve? Teve, teve. Eu esqueci. Ah, desculpa. Eu fiz o documento, eu fiz o post, eu fiz a enquete. Eu não peguei o negócio. João faz. Vote no João. O João é o cara que faz. O João entrega. Pô. Laboralzinho, hein? O João entrega. Pô. Uma vaguinha de deputado, eu topo. Tu não pôs nem o tweet embedado no post do videocast. Ah, acho que eu cometi alguns erros. Mas a galera acho que achou. Tomara que tenha encontrado. Estão dizendo que o João é um multitread. João é um trabalhador. João rouba, mas faz. Apagaram o seu link. Tem que mandar... Ah não, tem um cara pedindo o link do outro. Na semana passada a gente perguntou para vocês, que está lá na tela o Tiago Lalonde. Se rola... Na semana passada a gente perguntou do negócio do Steam Play, de fazer os jogos do Windows rodarem no Steam. Se rolar isso... Ah, valeu, Tiago. Se rolar direitinho, se rolar bacana, se rolar bonito, se rolar liso. Garboso. Garboso. Vocês vão querer? Vocês vão abandonar o Windows? Vocês vão para o Linux? E aí vocês responderam, não, estou de boa. Próxima enquete vai ser... Não, porque o Windows está bom. Teve ali uns 49, 48, 46% dos votos. Seguido de sim... E vai aparecer outra coisa na tela. Sim, vai ser um sonho que se realiza. E a galera que é o... Esse é o ano do Linux. Esse é o ano do Linux. Cara, mas até que teve bastante volta essa opção. Aí a galera híbrida que vai usar os dois veio na sequência, que é a galera que faz o dual boot. E por fim, já uso somente o Linux, que é ali os seus 4%, que é a galera que deve estar muito feliz com esse anúncio da Valve. Né? Uma coisa para jogar. E a enquete dessa semana é a seguinte, a gente quer saber de vocês... Já que está puxando a enquete e vai vir em rosa. O que a gente quer saber de vocês é essa semana, qual é o seu nível de hype pelo raytracing? Opção número 1. É o cara que vai comprar o quanto antes, porque quer usar esse recurso o quanto antes. Vai pagar 7 mil reais. Boa sorte. Não, tinha uma por 5 mil. Não que seja barato. Opção número 2. Parece bom, mas vou esperar para ver. Vamos ver as benchmarks. Vamos ver... Nossa, o chat ficou louco no zero aqui. A próxima opção é... Ainda não vi vantagem. Você viu as demonstrações e não achou tão bonito aqueles raios de luz que o Jensen quase entrava em pânico para falar. Jensen é loucura com alguns daqueles. Nossa Senhora. Estava suando na jaqueta em helicouro dele. E a última opção... Ou tem mais uma ainda? Tem. E a última opção é... Acho que vai flopar isso aí. Você acha que isso aí é o novo 3D? É a nova TV 3D? É o novo VR? O VR está se segurando. O VR está tentando. O VR ainda não morreu. Não mate o VR. Cara, o VR... Você diria que o VR flopou? Olha, está na beirada. Você vê que a NVIDIA não falou nada de VR quase no evento, né? Cara, eu acho que você está muito enganado. Olha... Não, não estou dizendo que flopou. Eu não estou dizendo que flopou. Eu não disse que o VR flopou. Não, pelo contrário. Por quê? Você só está crescendo, cara. É, não tem uma massa crítica do tipo, eu preciso ter. Mas, por exemplo... Primeiro lugar, é o de sim, que é VR Red e as placas. Sim. Em segundo lugar, os acessórios estão aí, cada vez mais. Em terceiro lugar, o PSVR que roda mal, não para de esgotar, mano. Então, tipo, é um bagulho que está acontecendo. As placas... Vocês lembram quando a gente fez o unboxing do PlayStation VR que chegou aqui? Lembra? Vocês sabem que a gente ainda não montou? A gente ainda não montou. Não, está na caixa. A gente fez o unboxing, aí desligou a câmera, eu fiz o unboxing. Não deu tempo. E a box está lá. Não deu tempo. Acho que eu estou livre desse fim de semana, acho que eu vim aqui jogar. Vem, monta e diz como é que foi. Saiu um jogo de terror esses dias no Plus, eu ativei ali, é só baixar. Beleza, massa. E o que eles trouxeram aqui, além de, obviamente, dizer que você é VR Red, mas o que eles colocaram, que é bem relevante para o VR, é aquela conexãozinha USB tipo C, né? Na parte de trás, que tem 40 watts, 70 watts. Tem uma quantidade de energia que passa lá e que parece que vai simplificar aquela quantidade de cabos que você precisa ligar no seu óculos para você jogar. Tem um cara. Ok. Está se segurando ainda. Vamos ver se vai. Talvez vá. Talvez não com o hardware atual. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam o videocast Adrenaline. E fazemos isso todas as sextas-feiras. Valeu mesmo, galera. Valeu mesmo. Voltem sempre. Se vocês gostaram disso, se vocês não gostaram, a gente tenta melhor. Vai ter Diego Souza domingo. Vai ter Diego Souza. Vai ter Diego Souza domingo. Fica, vai ter. Caraca, aquela câmera caindo, velho. E esse final de... Não, está normal, está normal, está normal. Você é louco, mano. Então, hoje sai a review do Zenfone 5Z. Então, se vocês querem um aparelho high-end da Asus, tem review hoje. Vai ter review do Mi 8. Se você quer aparelho high-end, mas prefere que seja da Xiaomi, vai ter também. Então, fica de olho lá no Mundo Conectado, que vai sair essas nossas análises. Isso. E na próxima semana deve sair a review do 2950X. E outras coisinhas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijocas. Tchau, tchau. Pass the pass, pass the pass, pass the pass, pass the pass.